A afirmação, a menina tem olhos azuis ou o menino é louro tem como sentença logicamente equivalente, opa, problema de equivalência. Você tem que aprender equivalência e negação. Muito bem feito. Por quê? Cai muito. Cai muito mesmo. Agora olha só, essa equivalência está com ou. Aí você que está estudando, fala assim, Ah Renato, mas a equivalência não é com ou, a equivalência é com c então. Sim, mas são duas equivalências. E eu vou falar aqui com vocês, tá? No método, duas assim, são as duas que vocês têm que saber porque são as que caem em prova, tá? Ah, quantas equivalências existem Renato? Pô, sinceramente, não sei, tem várias. Mas essas duas a gente tem que saber porque cai em prova, tá? Sendo bem sincero contigo, eu tenho que saber o que cai em prova. Agora vamos lá. A equivalência 1 é só o sentão. Se liga comigo. A equivalência 1 é o sentão com o sentão, não tem troca. A equivalência 2 é o sentão com ou. É o sentão com ou. Tem essa troca. Para resolver a equivalência 1, galera, o que a gente usa? A gente usa o nega tudo e inverte. Deixa eu escrever aqui. Nega tudo e inverte, tá bom? Nega tudo e inverte. E para resolver a equivalência 2, a gente usa o Neymar. Mas Renato, que troço é esse de Neymar? Se liga. Neymar. Que troço é esse de Neymar? Você nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás, tá? Você faz isso. Nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Agora, olha só. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Cara, nessa questão, só pode usar uma. Tá? Você tem que começar usando uma. Qual? A do ou. Por que nessa questão eu tenho que começar usando a do ou? Porque tem o ou ali. Então, eu estou começando na equivalência 2. A equivalência 2, a gente muda para o ou, nega a frente, mantém a trás. Só que tem um porém. Aqui, galera, nessa questão, a gente vai fazer o quê? Ao invés da gente mudar para o ou, a gente vai mudar para o sentão. Acabou. Então, esse ou, ele sai da jogada. Esse ou, ele sai da jogada e entra o sentão, tá? Esse ou, ele sai da jogada e entra o sentão. E aí, eu boto o Neymar para jogar, que é nega na frente. Vou botar até na cor que eu vou fazer, que é roxo. Nega na frente e mantém atrás. Aí, vai ficar como? A menina tem olhos azuis. Vai ficar a menina não tem olhos azuis. Acabou. Olhos azuis. E aí, atrás você mantém. O menino é louro, vai ficar o menino é louro. Acabou. Show? Então, essa é a negação. A menina. Se a menina não tem olhos azuis, então, o menino é louro. Acabou. Esse é o gabarito. Qual a resposta que tem aí? Letra C, ó. Se a menina não tem olhos azuis, então, o menino é louro. Pô, a galera tá ao aço. Letra C, marca V da vitória.